Música Nesse final de semana, a Rolim de Moura registrou o primeiro evento Norte Game Show. Música Para os jovens, para os adultos também, aqueles que são amantes do gamer e da tecnologia, aqui em Rolim de Moura, hoje um celeiro da tecnologia. Então hoje a gente recebendo o público da região, de um pessoal de Presidente Médio, Santa Luzia, Alta Floresta, que estão prestigiando esse evento. Hoje a gente está num mundo tão informatizado, tão digital, e nada melhor que a gente trazer essa tecnologia hoje para o público que gosta prestigiar. Essa é a primeira experiência que a gente está passando, teve uma aceitação muito boa, hoje, um sábado de manhã, feriado, então assim já está repleto de jovens aqui, prestigiando. Você vê aqui a galera chegando em peso. A gente fica muito satisfeito de poder proporcionar isso, colaborar aí na medida do possível para que aconteça. A ideia de trazer a feira tecnológica para a cidade foi do grupo Rolinete Fibra, que buscou parcerias com os profissionais dos games, e o resultado foi surpreendente. Eles queriam que fosse realizado um evento desse tipo na cidade, então eles me chamaram inicialmente, pediram para que eu começasse, chamasse algumas pessoas para encabeçar o evento. Então eu convidei alguns amigos que gostam de games, e aí começamos com a ideia do evento Norte Game Show. Então nós tivemos a ideia de fazer o nome do evento de Norte Game Show, porque a nossa ideia não é ficar somente abrangendo a região da Zona da Mata, nós temos interesse de alcançar todo o estado de Rondônia, e quem sabe, né, conseguimos aí alcançar também toda a área da região Norte, toda a região Norte aí com outros estados participando. Durante a feira foram oferecidos minicursos, oficina robótica, jogos, palestras e várias outras atrações. O mobile, o celular, que nós colocamos como campeonato o jogo do Free Fire e do PUBG Mobile, é para atrair esse pessoal, trazer esse pessoal para o campo da tecnologia. Colocamos também, que não podia faltar, os jogos de computador, PC, que no caso promovemos o X1, um contra um do Counter Strike, que é um jogo que está no auge, os campeonatos mundiais, a maioria, né, os mais valiosos, vamos dizer, são do Counter Strike. E não podia faltar a plataforma do videogame, né, o tão antigo videogame, um dos primeiros. E nós trouxemos um futebol, né, para competir, a galera que gosta de tirar um futebolzinho ali. Então, assim, a ideia principal foi trazer plataformas variadas, para atrair públicos variados e juntar toda essa plataforma em um único evento. Que são os jogos mais procurados aqui? Free Fire esgotou, acho que com três dias já esgotou o Free Fire. E, em segundo lugar, viemos o Counter Strike, o CSGO, como o segundo mais concorrido. E não tem idade para jogar, né? Tem pessoas de todas as idades aí que gostam e que estão gostando cada vez mais dos lançamentos da tecnologia. Sim, sem idade e sem gênero. Tanto homens quanto mulheres. Tivemos inscrições bem variadas mesmo. Que mostra que o público está focado, está indo para essa área, né? Não é só algo restrito de crianças ou adolescentes do gênero masculino. Então, está bem geral hoje em dia. E elas deram show, tanto na organização, quanto também jogando. As mulheres também são gamers, são players. E tem muitas mulheres que também estão inscritas e vão participar dos campeonatos. Eu, como mulher, também fico muito feliz em ver que elas estão alcançando aí o seu espaço nesse meio. E que vão poder também ser recompensadas ali, participar desse mercado que também é rentável, né? Hoje em dia, hoje existem jogadores profissionais, né? E que ganham aí milhões de reais, né? Em cada campeonato. O seu jogo preferido? Atualmente é o Free Fire. Mas você joga mais algum? Já joguei outro jogo já. Já joguei o PUBG. Também um outro jogo chamado Hullisdorf Trival. Ele é bem pesado, eu parei de jogar ele por causa disso. E você veio para participar hoje porque soube desse evento de que forma? Sim, através de um colega. Aí eu vim apenas só para se divertir mesmo. Você é da cidade? Não, sou de Brasilândia. Você veio de Brasilândia para jogar? Sim, de Brasilândia. Você vai competir também hoje? Sim, sim, eu vou competir e vamos ver, né? O foco aqui é ganhar mesmo. Espero que ganhamos. Vai representar a mulherada. Sim, sim. O evento foi transmitido pelo site rolinoticias.com.br. Mas os competidores não se contentaram somente em acompanhar pelo site. Também participaram do evento e competiram. É bom para interagir com o pessoal, com o público aqui. E tem bastante jogadores, né? Que nem se conhece. E é bom para interagir com todo mundo. Qual que é o jogo que você mais costuma estar jogando e como que é para jogar ele? Eu só jogo o CSGO, né? Só o CSGO. E hoje vai ter um campeonato aqui de 1x1, 1 contra 1. E amanhã vai ter time de 5 contra 5. Eu vou participar dos dois, com os amigos. Vamos brincar e se divertir com todo mundo. Jogo é free party. É o seu preferido? É, é o que mais joga atualmente, né? É? Aham. Tem mais algum que você já jogou, que você gostou também? Joguei PUBG, Clash, Afganes, Cash Royale. Mas só o pontualmente hoje é free party, né? A gente está mais em vista aí. Qual que é o necessário equipamento para você jogar todos esses jogos que você falou? O que você precisa para ter todos esses jogos à sua disposição? Uma internet boa, um celular bom para jogar. Só isso basicamente, né? E tempo, né? E tempo, tá valendo. Tempo tá valendo. E tempo, tá valendo.